Modelo Umbro, comemorativa para Chapecoense, notem que bordado que é esse, as letras. Vejam que louco isso, não é nem verde nem branco. Mas, modelo referente ao título, camisa comemorativa ao título de 1977. Motivo pelo qual, quando a gente vira, ela está escrito 77. Oh, muito bem, muito bem, verde e amarelo, como se o Brasil, parece uma camisa do Brasil de 1967. E aqui, mais uma vez, um bordado, quando o bordado é muito pequeno assim, né gente, ele nunca fica bacana demais. Ele sempre tem esse, fica sempre cheio de defeito aqui, o recorte da manga, que eu acho que não tem nada a ver com nada. Mas, a camisa comemorativa, se fosse do meu time, eu pegava, pegava sim. É isso aí.